J-J-J-V J-J-V M-M-C-Y-U-K Latino 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 Esqueça tudo, meu amigo, vem relaxar mais Viva a vida, não para, eu te quero, não vai Eu ouvi dizer, que já não quer saber de mim Larga tudo, moça e vê samba, só quero te ver Me sinta perdidinha assim, toda gata não te vou largar Menina louca, deixa eu te chorar e vem Vamos pôr tudo já no papel, beijar na boca Viver a vida, meu bem, tão gostoso você temer Ela diz que eu sou bom, não vale negar Se eu te pego moça, não vai prestar Eu sou tipo bombom, assim me matar Toda piradinha no meu celular Me controla então, abusa de mim Me toca, me beija, te amo assim Se tu gosta do som, entra na festa Segue o ritmo Esqueça tudo, meu amigo, vem relaxar mais Viva a vida, não para, eu te quero, não vai Oh 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 Tchau, tchau. Esquece a toda minha vida e vem pra lançar mais Viva a vida, não pá, eu te quero, não vais Let's go! Suéta-te, dança comigo, suéta-te, bala comigo, suéta-te Suéta-te, dança comigo, suéta-te, bala comigo, suéta-te Suéta-te, surando em la pista Entra na pista, sacode o bicho Bagulho é nosso, trocou o delito Sondei verano, voltei a carga Quero entre tudo, não é vanada Foi dois ou dois, quem fala é fácil O resto, olha, na agenda doce O alô, porrada, ah, ai, tu queres Sofrer a estrada, só tem Oh, 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 oh Esquece a toda minha vida e vem pra lançar mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.